Vacari foi preso em 2015 e estava no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi apontado como operador de propinas para o Partido dos Trabalhadores e condenado em cinco processos. Em dois, foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a segunda instância da Lava Jato. Em outro, recebeu na semana passada indulto de uma pena de 24 anos de prisão. Em vídeo divulgado pela internet, o ex-tesoureiro do PT disse que foi injustiçado pelo ex-juiz Sérgio Moro. O que nós fizemos foi respeitar a lei e, acima de tudo, cumprir a vontade dos filiados do partido e também da vontade política da sociedade brasileira. João Vacari Neto vai cumprir o restante das condenações em casa, monitorado por tornozeleira eletrônica. Pode trabalhar durante o dia, mas tem que ficar em casa à noite, nos fins de semana e em feriados.